E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo review pra vocês do microfone ScorpTrust GXT-210 Não é GTX-210, é GXT-210 O nome se parece um pouco com uma placa de vídeo Tá, mas parando de enrolação, o áudio que você já está escutando aqui é o áudio do microfone O microfone tá bem aqui, depois eu falo um pouco mais sobre ele Tá, mas mostrando aqui a caixa do produto Tá aqui a caixa dele, não tem muito o que eu falar Bem aqui na caixa dele vem um adesivinho da GXT Também vem uns manuais ítios aqui, né Eu não tô fazendo unboxing porque eu já abri o microfone pra mim testar ele e tudo mais Isso aqui não é um vídeo de primeira impressão E na caixa também tem isso daqui explicando algumas funcionalidades no microfone, certo? Tá, então como eu disse, vocês já estão escutando o áudio do microfone aí Deixem aí nos comentários o que você achou do áudio, certo? Agora que você já deixou aí nos comentários, eu vou dar a minha opinião sobre o áudio Eu achei o áudio dele bom, é puxado mais pro agudo, não tem tantos graves assim Assim, é um áudio balanceado, porém ele puxa um pouco mais pro tom agudo Ele é um microfone USB, tem o cabo de 1,5 metros, ou seja, 1 metro e 50 centímetros É um cabinho bem, eu diria, bem normal, não tem nada demais É um cabinho de coisinha barata que compra, sabe? Eu achei isso um ponto meio negativo O cabo pra mim poderia ser um pouco mais bem feito Não tem muita necessidade de um cabo ser bem feito Mas normalmente nos acessórios gamers, eles possuem cabos diferenciados Esse aqui não, é um cabo convencional, cabo USB convencional de 1,5 metros Como vocês podem ver, ele é um microfone bem pequenininho O microfone se localiza bem aqui na ponta Ele capita bem o áudio de longe, ele não é um microfone que capita assim só a sua voz Por exemplo, eu vou falar de longe e vocês vão escutar aí 1, 2, 3, testando o microfone Deixa o like no vídeo Agora eu vou falar um A e vou ir distanciando Então, eu tentei manter o tom da voz igual nesse A Que eu fui distanciando E é isso E voltando a falar sobre o microfone Também tem um ponto meio ruim que ele tem muito ruído Sim, ele fica o tempo todo com um mini ruidinho Mas isso é possível ser tirado em tempo real Por exemplo, se você usar o microfone pra dar aula Eu acho que não tem como você tirar muito esse ruído Talvez tenha algum programa de terceiros aí Que tire o ruído em tempo real Mas, por exemplo, se você for fazer gravação de vídeos, coisa assim Por exemplo, no ABS Studio tem como você adicionar filtros ao seu áudio E dessa forma, o áudio fica bem melhor Pronto, agora eu adicionei um filtro ao áudio desse microfone Pra você adicionar o filtro, no caso no ABS Studio Você vem aqui nessa ferramentinha Vem em filtros Clique aqui em mais E adicione aqui redução de ruído Dessa forma, o áudio fica bem melhor E como vocês podem observar Quando eu fico calado Não tem nenhum ruído Diferente do outro áudio Que quando eu ficava calado Havia ruído Pronto, então eu vou continuar o vídeo com esse áudio sem ruído O microfone custa aí em torno dos 150 reais atualmente É claro que a gente tem que considerar que está em uma situação difícil Está na pandemia Então o preço, se eu não me engano, está um pouquinho mais elevado Mas se eu considero que ele tem um custo-benefício ou não Eu diria que ele tem um custo-benefício mediano Dá pra ter outros microfones mais baratos E talvez com a qualidade mais ou menos igual a desse Porém, esse microfone possui uma infraestrutura Uma construção muito boa Eu vou mostrar uns takes aí pra vocês Então tá aqui pessoal Já mostrei o take Agora eu vou mostrar aqui o microfone Falar algumas funcionalidades Só pra deixar claro Agora o áudio está sendo capturado pelo microfone do celular Tá, então basicamente ele tem uns LEDs aqui vermelho Tem como cancelar o áudio dele aqui E aqui no microfone, isso aqui não mexe, ó O que mexe é essa partezinha aqui, ó Você sobe e desce Isso aqui você não mexe Isso aqui é estável, ó Não dá pra mexer nisso O que mexe é isso daqui Mas é uma construção muito boa Ele é bem estável Aqui embaixo ele tem umas borrachinhas que deixam ele bem fixo Aqui ele não fica arrastando, sabe? E bem aqui tem um botãozinho que você pode desligar Ou ligar as luzinhas que tem aqui nele No caso, nesse botão você não desliga o microfone Você só desliga as luzinhas Aqui com as luzinhas desligadas Se eu quiser cancelar o áudio E clicar aqui é que ainda fica vermelho, entendeu? Eu achei ele muito bom Tem uma construção boa É resistente Só pra deixar claro O microfone dele tá bem aqui na pontinha Tá? É isso daí O microfone dele é só essa pontinha aqui mesmo Ah, e por exemplo Quando eu for mutar o meu microfone Tipo agora que eu mutei e desmutei O microfone você pode ver que quando você clica o botão pra mutar Ele dá uma estourada no áudio e para Tá? E tipo assim Tem gente que tem dúvida Se dá pra tipo assim Você conversar E mexer no computador E a pessoa não perceber Por exemplo Eu vou clicar e digitar aqui um pouco Vamos ver se dá pra vocês escutarem ou não Agora eu vou falar com a minha voz aqui Bem de perto do microfone Essa é a qualidade Eu vou dar um sopro aqui, ó Pronto Basicamente é isso daí Agora eu vou comparar o áudio desse microfone Com o meu outro microfone aqui Que é o BM800 Tá? Então agora eu estou usando o áudio do microfone BM800 Que é esse daqui Ele é um microfone de lapela Basicamente eu tenho que falar com a minha voz pertinho aqui do microfone E ele não capita os sons de longe Tá? E esse daqui é o áudio do microfone GXT-210 Ele é um microfone que capita o som mais de longe E é isso daí Não tem muito o que eu falar Essa é a qualidade do áudio Tá? E agora essa é a qualidade do áudio do celular Pra quem não sabe eu estou usando um Pocophone F1 Pra gravar esse vídeo, né? E essa é a qualidade do microfone dele Enfim, o vídeo foi esse Se você gostou não esquece de deixar aquele like Inscreva-se no canal Compartilha o vídeo E tchau